Incêndios florestais que atingiram o Canadá causaram uma nuvem de fumaça que tomou conta da cidade de Montreal. Segundo o grupo suíço que mede níveis de qualidade do ar, Montreal atingiu hoje o nível de ar mais poluído do mundo. Ou seja, não há nenhum lugar mais poluído no mundo do que Montreal, no Canadá, por causa desses incêndios. E a corrida de triatlon, conhecida como Iron Man de Montreal, teve de ser cancelada, claro. Como é que alguém vai se submeter a um triatlon respirando fuligem? Não há como, né? Várias instalações esportivas estão fechadas. O Canadá tem registrado, a gente tem mostrado aqui com nuvem de fumaça que inclusive chega aos Estados Unidos. Foram 465 focos de incêndio florestais em todo o país. A fumaça, eu acabei de lembrar aqui e nós temos imagens para mostrar, chegou a Nova York nos Estados Unidos agora nos últimos dias. Então não há nenhum lugar hoje, hoje, no mundo, mais poluído do que Montreal, do que a belíssima Montreal no Canadá. Mas é uma poluição gerada por uma razão específica pelos incêndios florestais. E aí E aí E aí